Fala rapaziada, se vindo a mais um videozinho monstro pra vocês, gostou né, gostou desse videozinho monstro Quem gostou da minha paródia, põe nos comentários que vai sair mais umas, vai sair mais umas paródia aí, muito dica Se quem ganhar, se ganhar o Bolsonaro, Lula, PT, qualquer um, vai sair a paródia dos deputados Primeiro lugar, me segue no Instagram, Neto Fagote Oficial, isso tá aparecendo aqui, olha aí Então tá, me segue no Instagram, Neto Fagote Oficial, tô com bastante seguidores, é, bastante uns, bastante seguidores Galera, por pouco eu não gravo esse video, por pouquíssimo Eu fui zoar minha irmã, que tinha uma barata aqui no que eu tô gravando, sabe, atrás desse telão aqui meu aqui Aí, eu, ela pegou a barata, eu fui zoar ela, até quebrou o guarda-roupa dela Eu fui zoar ela, ela pegou a barata, saiu que eu rentrei de mim com essa barata E eu levei um tropicão num sapato que saiu ali, nesse sapato aqui, ó Nesse sapato aqui, ó, esse sapato aqui, ó Esse sapato que foi descramado, que fez eu quebrar o pé Quebrei meu pé Olha aqui meu pé Galera, esse pé aqui Ops, deixa eu ver Esse pé aqui, vai tá doendo Vai tá doendo De um jeito, galera Vocês nem tem mais ops De um jeito que vocês nem tá imaginando Nossa, você tem uma dor no pé Mais uma dor no pé Olha aí, tá doendo Tá doendo Então galera, você tá tudo assim Neto, vocês não possam, você não posta vídeo Às três horas da tarde Por que vocês ficam dois dias sem postar vídeo? Galera, eu fiquei dois dias sem postar vídeo Porque não dava tempo Não dava tempo Tava muito corrido E eu tava pra cá Tipo, eu tava indo muito na casa do meu editor Amanhã, às oito horas da manhã Eu vou acordar às sete Às oito horas da manhã A gente vai gravar uma centena de vídeos Uma centena de vídeos Quem me segue no Instagram Daqui a pouco já A hora que sair esse vídeo Hoje Hoje, hoje, hoje Se você não ouvir esse vídeo Me segue no Instagram Que eu vou falar o que Vai abrir uma série Uma série Eu falo pra vocês Eu ainda não abro uma série Mas ainda não abro Não abro essa série Vai demorar Aí, eu falei O editor Liguei pro editor O editor e o... Liguei pro editor e o... O meu produtor E aí Como é que vocês fazem Pra gravar uma série aí? Ah, que hora? Seis horas? Não Às oito, tá bom Tá, oxi Às oito eu se encontro em tal lugar Aí nós vamos gravar essa série E vai chamar um nome bem legal Vida de criança Vida de criança Vida de criança Ou vida de youtuber Pode ser vida de youtuber, né? Pode nos comentar aí Vida de criança Ou vida de youtuber Galera Nossa, que cabelo Galera Aí A gente foi gravar Gravar essa série Gravar muitas coisas Se der pra você Neto, quem acredita pra você? O Luiz Duarte Tomé Games Ele tem um canalzinho Tinha um canalzinho de Minecraft E Neto, como é que faz pra comprar todos os adesivos? Eu falo todas as coisas Outro, beleza? Pra comprar os meus adesivos Você pode Pedir na descrição Eu vou abrir um... Eu tenho um celular aqui Um celular que eu vou deixar com o meu editor Ou com o meu produtor Que vai ser da... O nome assim Vai ser... N... Pode ser Neto N... Sei lá Não sei Não tenho ideia Aí eu vou pegar um computador aqui Pera aí Eu tenho esse computador aqui, ó Que é do meu canal, ó Entendeu? Já tem tão adesivo Aí a gente... A gente vai usando os aí É o Net Aí ele fica mais aqui na mesa Aqui de edição Assim, mais ou menos Mas o cara edita mais na casa dele Entendeu? Aí Ele tá ligando Aí, galera Pra comprar Vocês podem pedir no celular Pode... Eu vou pôr o WhatsApp dele aí Vocês podem pedir Pode pedir... Camiseta Pode pedir até depois Pode pedir até na descrição Eu só ponho o preço aí Poder pedir na descrição Nos comentários Entendeu? Eu vou pôr só o preço aí na descrição De todas as coisas Vai na tabelinha aí Dos adesivos, dos adesivos grande O caderno que eu vou lançar agora Vou lançar o caderno do meu canal Vai ter a minha mãozinha assim Com inscrito neto Hashtag neto Vai estar... Vai estar zica do baile Zica, zica Deixa eu ver no boneco Eu não gosto de gravar assim Não é Aí vai estar muito zica Muito, 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 muito Aí aí galera O que mais que eu posso explicar pra vocês Teve um comentário aí Falou Né Passa teu... Como é que chama? Seu número de WhatsApp pra mim Eu não posso passar meu número Eu sei mesmo assim Nossa, né Você tem essa 100 inscritos 55 Passa aí Que que custa Mas eu não gosto de passar Por esse negócio de YouTuber Porque É estranho, né Agora se vir um amigo Ô neto Passa aí Eu posso Mas não fica passando meu WhatsApp Pra todo mundo Porque eu não gosto Eu gosto de ser assim Pouco, um pouco Eu, minha irmã Meu pai E o meu produtor Meu editor Só isso que eu tenho O WhatsApp Do meu primo Da minha avó Só isso que eu tenho De amigo Amigo próximo Entendeu? De lojura Assim Aí eu tô postando Tô postando bastante vídeo E vai abrir Vai abrir série Gente E você gostou Daquela Daquela Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai Meu PT Amor ali Põe aí Vai, vai Põe nos comentários Gostei Se esse vídeo Bater a meta De seis curtidas Seis, seis assim Nós faz mais uma paródia Beleza? Então galera Quem recebe o destaque Eu tô postando várias coisas lá Aí galera Eu falei num vídeo Bem antigamente Bem Se chegasse às cinquenta Ele ia andar de BMW E hoje eu mostrei A foto da BMW Lá no Instagram Então vai lá Neto Facote Oficial Me segue lá E vê galera Ah, é um vídeo Bem rapidinho Assim Explicando Tá Aí vai tá tudo Preço Lá dos adesivos Vai sair Vai sair o caderno Aí depois o caderno Põe Entendeu? Contrador Porque esse aqui vai atrapalhar Colocador Porque Porque esse aqui vai atrapalhar Bem na hora que eu tô gravando Meu vídeo Vai pintar Forgado, né gente? Forgado de computador Oxi 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 Que jeito de computador Galera Galera Aí vai tá tudo Os preços aí Vai tá tudo Diferente Aí vai tá tudo legal Então fica ligado Amanhã Da série nova E essa série Vai sair Às 7 horas da tarde 7 horas da tarde Vai ter todo Vida de youtuber Ou vida de criança Vai sair Algum desses dois Eu não posso falar Entendeu? Algum desses dois Vai sair E eu quero que saia Vida de youtuber Beleza? Galera Então fica com amanhã 7 horas da tarde Tá? Um beijo pra vocês Valeu Tchau